Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim comprar algumas peças assim Aqui em Nova Friburgo ele é um polo de moda íntima acho que é o maior do Brasil, pelo menos era até um tempo atrás, espero que ainda seja e aqui tem uma rua aqui em Olaria já mostrei pra vocês no canal, onde é cheia de lojas de lingerie, tem muita e o que que acontece? Eu comecei a fazer lá o desafio do Natural Ervas, né? Perdi mais de 5kg até agora, daí tem alguns sutiãs que ficavam mais ou menos largos, que eu perdi então tem um monte de sutiã meu que tá muito largo nem tá dando pra usar mais, então eu vou comprar alguns básicos, né? Nada bonito assim, até vai ser bonito, né? porque tudo aqui é bonito, mas é básico pro dia a dia também meia, também meia pras crianças gente, olha os preços daqui 13,30, todo 3 e pouco acho que a portadinha é 13,45 e é coisa boa, né? é, é boa temos também pijaminha é pouco, é, bebidão bem boas 10,99, e o top é a portadinha de 9,99 aquela calça leg que aperta cheia de cois que eu prefiro que segura a barriga, né? que é uma calça mais ou menos essa deve dar uma olhadinha não vou comprar hoje não, mas que eu preciso comprar essas calças que segura e ela já, ao invés de ser só a calcinha, ela é a calça já com o... aham é, como pode, acho que a gente compreve essa daqui, ó Camila, quanto que você faz? essa de cois alta, ela é 28 olha, você pode pôr a mão aqui, ó ela adora calça preta, senhora ela compreve bastante tem um monte de preta ah, essa é a profeta da manajinha das calcinhas tem preta, azul marinho tem mulherca também legal tem calcinha pra criança? tem de personagem deixa eu ver queria aquelas de tecido de algodão tem? tem um monte de personagem é só esse tecidinho assim, né? elas também tem dessas, gente ó, muito boa mas eu queria de algodão porque elas estão com muitas dessas e algodão é bom pra menina, né? também, né? tá bom obrigada, qualquer coisa eu volto tá bom porque, gente eu vou dar uma volta em tudo e depois eu volto comprando aqui eu gostei dos preços das calcinhas pra adulto R$3,30 então, essas calcinhas aqui, ó elas são muitas as pessoas vão pra revenda é da Calvin Klein eu gosto de calcinhas assim confortáveis é, e olha só a escola já vemos que gostei dela ela é bem molinha, né? bem gostosa sim, é e eu também gostei desse negocinho aqui, ó pra dormir você viu lá lá dentro tem outros outros modelinhos, né? aham esse aqui também tem de outras cores e agora tá ficando calor é, as cores é, o shortinho é sempre a mesma cor tu vira aí, assim, né? tá verdinha depois você passa aqui você vê, né? é 3x6 juros no cartão acima de R$150 é, é a vista é, de 8% na compra acima de R$150 tá aí tem desconto à vista e nós trabalhamos com troca também que tem umas lojas aí aham, eu sei tá obrigada, tá, meu amor? tá aí, gente, que moça simpática fica com Deus entendimento aqui é assim, ó se você quiser vir comprar pra revender ó o que não falta é opção é essa rua inteira essa rua é muito longa essa rua até lá no final, ó você nem se deu pra ver cheia de loja tem mais uma rua aqui em cima que eu vou mostrar pra vocês agora ó acabei de sair daquela rua aqui virei aqui e tem mais lá até o final e mais lá até o final também lembrando que naquela rua cumpridona que tem lá atrás as ruas que cortam ela também tem muitas lojas então são milhares de lojas e esse aqui também não é o único bairro em Friburgo que tem que tem moda íntima tem outros bairros tipo a Ponte da Saudade que tem assim um monte de lojas uma do ladinho da outra é que eu tenho mais ou menos uma noção das lojas que eu costumo comprar por isso que eu tô procurando ela se eu olhar eu sei qual é olha gente sutiã 10,90 é desse tipo assim que eu quero e eu não quero comprar o conjunto porque eu quero comprar minha calcinha assim separada porque o conjunto vem aquelas de renda muito fininha é que não dá pra usar no dia a dia né gente deixa eu dar uma escolhida aqui e já volto gente já comecei a comprar acho que vocês vão pirar nesses preços eu vou começar a mostrar os preços das lojas pra vocês terem uma noção melhor enquanto eu vou indo até a loja que eu quero ir eu já colo ali pra comprar mais coisas gente se eu tiver meio sem graça nesse vídeo não que eu não esteja nos outros mas é porque eu tô com muita vergonha de gravar na rua a gente fica um pouquinho sem gravar na rua a gente perde todo o jeito fora que tá muito tempo quer dizer não tem tanta gente na rua mas tem monte ai gente essa loja é muito boa vou virar a câmera pra vocês verem uma coisa pra vocês igual aqui ó tem que assistir a 5,99 olha ai você pensa assim ah mas deve ser descartável não gente porque aqui em Friburgo são as fábricas então essas coisas são muito boas você não compra em outro lugar se tinha por esse preço bom olha aqui que eu vou comprar calcinha pra mim eu gosto de calcinha mas eu gosto de calcinha comuns não gosto assim não gosto muito de calcinha assim gente tipo assim ó eu gosto de coisa mais confortável e pras crianças eu quero comprar pra criança dar-se lá pra dentro será que aqui é pra criança então o que é não é pra criança não será que é não não é não ah olha tem um monte de coisa pra criança aqui deixa eu ver quanto tá ó cueca pra menino quem tem menino olha o preço isso aqui gente é preço pra revenda muita gente compra aqui e vai vender em outros lugares olha essas calças altas assim ó o preço também tem sutiã aí eles dão dinheiro preço diferente né no cartão e no dinheiro ó cada um mais lindo que o outro só que tem que vir aqui comprar né que se você compra na internet é mais caro conjunto aqui tem conjunto por nove reais vou desligar um pouquinho se não vai dar direito gente por causa dessa música rapidinho gente olha esse kit eu comprei muito pras crianças já ó doze reais vem um monte acho que vem dez ó nossa quantos anos as meninas já usaram essas calcinhas muito boas gente achei calcinha do jeito que eu queria pras crianças deixa eu ver cantar dois e setenta cada uma gente vou ver os tamanhos aqui vou levar algumas e aqui gente parece tudo assim misericórdia gente olha o que eu vi ali ao longe ai eu dou deve ser muito engraçado alguém usando aqui não engraçado não deve ser mas enfim ai gente eu saí de lá porque achei a calcinha meio apertadinha na parte de cima e larga na parte de baixo então vou ver um outro tipo de modelo na verdade eu só comecei a comprar porque eu achei uma promoção muito boa com exatamente o que eu queria mas eu tô dando uma olhada em tudo primeiro antes de começar a comprar aquela loja ali também é muito boa mercadinho da moda íntima acho que é ali que uma vez que a gente foi comprar o lingerie que até minha mãe achou um monte de modelinho de calcinha que minha irmã gosta e comprou um monte deixa eu ir lá ver olha gente pra quem gosta de tanga olha 90 centavos tem vários preços tudo um e pouco acho que é de criança boa tarde muito linda 7,50 gente vai entrar gente olha como o tempo fechou tava mó sol não lembro se tava sol não mas fechou e eu pensando na minha roupa no varal bem já comprei mais coisa ó bem gente já acabei acho que eu fiz ótimas compras não tem muita coisa assim de volume mas tem bastante coisa que eu comprei e eu acho que fiz ótimas compras porque eu comprei tudo que eu precisava achei o preço ótimo a qualidade eu já sei que é excelente bem agora eu vou pra casa as crianças estão na escola ainda são 2,30 2,38 eu fiz essas compras rápido gente porque não posso ficar aqui o dia inteiro também e quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês gente Nova Friburgo é um polo de moda íntima você anda aqui por esse bairro onde vende muito você vê só o povo andando de mala carregando mala o povo vem de longe para vender posso comprar pela internet para vender também nas fábricas até pode mas não vai ser o mesmo preço de vir aqui comprar então quem está na dúvida se essa não é polo é polo sim de moda íntima vale a pena sim vir e você compra coisas que você pode vender com segurança não são coisas assim produto não é nada falsificado não é produto da China são produtos bons de verdade porque a cidade preza pelo seu bom nome então é isso vou lá em casa e vou mostrar pra vocês o que eu comprei oi pessoal estou muito feliz que eu consegui chegar em casa sem me molhar porque na hora que eu desci do carro começou as gotas de chuva as vezes eu fico tão animada do nada que é o mesmo coisa aí tipo que isso gente olha essas aqui ó como eu falei com vocês pode parecer pouco volume mas assim é muita coisa que eu precisava é coisa que a gente não acha barato e isso tudo eu comprei com 100 reais certinho acho que passou 6 passou 4 reais eu consegui comprar isso com 104 reais que era o orçamento que eu tinha de 100 reais pra comprar essas coisas eu não comprei assim assim tudo que eu comprei a gente tem também então eu não comprei nada do zero mas tipo era coisa que a gente tinha pouco ou que né igual eu falei com vocês sutiã só alguns agora servem direitinho a maioria tá ficando largo né e antes que falem alguma coisa o composto natural natural ervas é um composto natural não é milagre que não existe né gente se fosse assim ninguém tava fora do peso que gosta que quer né porque eu não sou defensora de todo mundo ter que ser magro mas o natural ervas me ajudou muito eu acho que ele tem várias ervas naturais ele reduz a ansiedade conforme você sente mais sede você bebe mais água muita da fome que a gente sente a gente acha que a vontade de comer um doce o negócio é sede e a gente não sabe então a gente bebendo água também diminui muito da fome e acabei perdendo esse peso mais de 5kg e não renovei esse sutiã então eu precisei comprar vou mostrar pra vocês o que eu comprei e também até calcinha mesmo tá ficando larga tem algumas calcinhas mesmo que eu já joguei fora porque tão largas não é porque tá larga de tanto esticar que tá velha não algumas sim mas a maioria não a maioria algumas tão largas mesmo algumas dá pra usar mas algumas tão largas então eu comprei algumas calcinhas pra mim deixa eu ver se aqui são as minhas ó comprei várias calcinhas nessa loja aqui cada sacolinha dessa é de uma loja gente nessa aqui eu comprei 2 5 calcinhas até aqui o negocinho se quiser trocar olha as 5 deu 19,46 ó vou até fazer uma propaganda aqui pra vocês verem ó então ou seja cada uma saiu por peraí gente 4 reais né a média tem algumas que foram mais caras outras mais baratas aí eu vou mostrar um detalhe né gente a calcinha sabe que calcinha a gente veste calcinha eu não gosto de calcinha fina atrás nem muito larga assim tipo as calçolas eu gosto de uma média assim uma coisa normal então eu comprei várias comprei nada assim sensual que eu não preciso disso né calcinha pausada dia a dia que seja confortável e eu não gosto dessas que é tira fininha que eu acho que me machuca então eu gosto dessas que é tira assim meio larguinha então eu comprei essas todas eu vou escolher uma aqui pra abrir só pra vocês terem noção do modelo que eu comprei por esse valor essa aqui foi o modelo mais barato que eu tô abrindo lembra que eu falei que a média foi 5 mas essa aqui foi a mais barata que foram 3 comprei 3 dessas de 3 ó é um modelinho assim bem básico ó eu gosto dessas trás assim ó desse tamanho tá vendo que gracinha ó linda com uma ótima qualidade tá comprei calcinha teve mais calcinha que eu comprei deixa eu achar pra abrir junto porque não eu queria comprar meia pra mim mas os kits que eu vi lá não eram do jeito que eu queria então vou deixar pra comprar em outro lugar também não tava com muito tempo pra procurar ah comprei meia sim é doida comprei meia sim eu procurei muito depois quando nem tá procurando meia a mais eu achei em kit de meia acabei de olhar ela aqui por isso que eu lembrei tô doidinha quem sabe que a minha memória não é essas coisas né olha acho que a maioria das bolsas tá com a notinha dentro deixa eu ver essas calcinhas foram 4 reais a grande maioria delas tem de 3 e tem de 3,90 tem uma de 4 e 4 sei lá tem de 4 e 3,90 aqui no meio também é basicamente o mesmo estilo de calcinha só que essa aqui não é estampada igual a outra ó essa aqui ela tem as rendinhas nas pontas tá vendo mas é o mesmo estilo ó mesmo tamanho eu gosto dessa lateral larga tá e a meia que eu comprei olha só é esse kit aqui que vem com 3 pares eu tenho eu tenho só a meia colorida eu comprei também num desses kits que vem com 12 eu acho não tem um pouco atrás mas olha eu comprei dessas que vem 2 pares de branca e um par desse meio bege ó ela é bem grossa gente ó bem bonitinha né graça então eu comprei essa meia nessa loja eu gastei 22 e 35 agora vamos ver mais o que eu comprei o sutiã o sutiã eu comprei numa loja só que eu achei o preço bom e achei o modelo muito bom modelo que baixa bem ó ó que lindo comprei um rosa ó na verdade eu fui lá na loja e comprei um eu tava pesquisando ainda eu ia sair pesquisando e ir pesquisando e voltar comprando só que eu gostei tanto que na isla eu já comprei um preto e um bege vocês viram né foi a primeira loja que eu filmei ó aí fui lá não sei o que comprei mais coisas depois voltei e comprei esse rosa queria mais um né aí tinha rosa e vinho e branco eu preferi comprar o rosa né então eu comprei 3 sutiãs cada um foi acho que 10,90 não são baratos não posso nem reclamar gente que lá onde eu morava em Cabo Frio você compra um conjunto desse aqui um sutiã desse aqui com uma calcinha que eu gastei o que 11 que é 10,90 mais uma calcinha de 4 15 reais você compra lá em Cabo Frio por 40 e pouco 50 reais então eu se eu fosse somar tudo aqui pra revender o que eu gastei de 100 eu ganharia sei lá 400, 500 reais de volta né e por último então as mulheres sabem que roupa íntima não é agora eu comprei umas calcinhas pras crianças porque a Rebeca e a Manuela cresceram aos poucos eu já fui trocando elas tem algumas novas mas precisava de mais né porque eu fui pegando as calcinhas velhas dela porque calcinha não é muito bom pra você doar né normalmente roupa quando eu tiro eu dou mas calcinha não é bom pra doar é uma coisa muito íntima então eu pego vou tirando quando a Ruby bota no negócio pra elas brincarem de boneca cabe certinho a boneca calcinha pequenininha então eu vou deixar com elas brincarem de boneca então eu comprei ó essa aqui ai que bonitinho não sei se dá doido pra vocês verem ó que bonitinho de bolinha comprei vários modelos assim ó então essa que eu vou mostrar pra Rebeca que são pra Rebeca tem essa aqui de florzinha tem essa aqui olha que gracinha ela é azul com bolinha com detalhe vermelho coisa mais linda essa aqui também com flores rosinha e uma de oncinha e uma de oncinha uma de oncinha ó foram cinco calcinhas Rebeca andou ganhando umas calcinhas também de aniversário a Rebeca gravou o vídeo do aniversário no dia que ela abriu o presente e o vídeo não entrou no ar ainda a culpa é minha porque o vídeo é muito grande então eu tô editando conforme dá né então eu tô editando e esse aqui foi R$27,50 esse aqui foi R$27,50 acho que até foi menos de R$104 mas enfim foi por aí então pra Manu eu também comprei uma jocinha não dá pra misturar porque o tamanho são diferentes comprei essa rosinha clarinha com flor comprei uma azul ah essa azul aqui é da Rebeca ó o tamanho da Rebeca comprei mais pra Rebeca porque ela tá precisando mais também comprei uma azulzinha bonitinha que eu achei linda e também comprei uma dessas de florzinha não tinha muitas variedades também onde eu comprei por isso que eu não comprei tão diferente de uma pra outra então é isso gente foi tudo isso que eu comprei de lingerie então são essas as minhas compras eu fiquei muito feliz a gente fica muito feliz quando a gente compra coisa que a gente precisa que é necessidade ainda mais quando não é tão caro que aqui na minha cidade a gente tem essa vantagem e que tem qualidade poxa, é triste a gente comprar uma coisa que a gente sabe que daqui a pouco vai estar ruim e vai ter que comprar de novo agora isso aqui não gente que eu tenho sutiã que eu comprei em 2016 que ainda tá bom vou ter que trocar porque eu emagreci né inclusive lembra aqueles sutiãs da BB&Langerie que a gente foi lá na loja e escolheu que é mais antigo do canal, lembra? uma empresa aqui de Nova Friburgo de lingerie chamou eu e minha mãe pra ir lá comprar lingerie escolher, mostrar os produtos a gente escolheu um monte de câmbio não sei o que até hoje eu uso deixa eu ver se tem algum aqui aí de repente tá lavando ó, tem esse aqui que é da BB&Langerie vocês lembram? pode puxar lá no vídeo e ver tá vendo? esse aqui é um dos que tá largo ele tem bojo eu não preciso mais ver ele tem bojo de enchimento mas se tem enchimento é bom porque ele dá uma levantada no peito, sabe? então esse bojo é bom porém ele é um dos que tá largo só que ele como ele é muito bom esse bojo é muito bom olha gente olha esse bojo já cansei de lavar já perdi as contas ele é lavado que eu uso muito não tem muitos sutiãs então eu repito muito eu tenho um, dois três eu tenho seis sutiãs só então esse sutiã aqui ele é lavado pelo menos duas ou três vezes na semana e ele tá desse jeito aqui ó direitinho não desfia no nada não é propaganda, tá? mas quando a gente tiver um produto bom a gente tem que reconhecer e esse aqui eu vou costurar como ele ficou grande porque eu emagreci eu vou dar uma costurada assim ó vou continuar usando, gente não tá ó tá tão novo que dá pra botar na loja e botar pra vender não, gente, exagero mas tá muito perfeito outro que eu acho que também é da BBM hoje ali não sei se eu lembro tem um monte aqui da BBM, gente vou mostrar olha, esse aqui também é da época ó esse aqui vocês veem direto com essas alças aqui, ó nas blusas, não é? olha como é que tá perfeito esse aqui também é outro que ficou bem largo esse aqui ficou bem largo de repente eu aperto também outro da BBM no Geri esse aqui, ó que é pra usar com vestido com decote esse aqui eu quase não usei acho que eu usei umas três vezes, ó também tá largo acho que são só esses, gente então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueçam do like e se não são inscritos se inscrevam no canal que vai ter vídeo da viagem todinha e é isso, gente um beijo e até a próxima não se esqueçam do like e é isso, gente não se esqueçam do like